Recentemente eu estava vendo vídeos dos canais que eu gosto de assistir diariamente, sempre antes de dormir e vi um vídeo muito interessante do canal Madro Gamers. Forte abraço, Leandro, tamo junto. Canal show de bola, você precisa conhecer o link do canal, tá na descrição aqui. Eu vi um vídeo que ele fez falando de jogos que todo mundo gosta menos ele e tive a ideia de fazer esse vídeo também aqui no canal com o meu gosto, né? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo polêmico, mas calma porque é apenas o meu gosto. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo. Pois é, meus amigos, dizem que gosto é igual o Nádega, cada um tem a sua e realmente isso é verdade. Porém tem muito jogo aí no mainstream do Retro e também dos jogos atuais que muita gente gosta e eu sinceramente não consigo gostar. Porém, eu tenho que respeitar o gosto alheio, porque já falei que gosto é igual o Nádega, né? E cada um tem a sua opinião. Então esse vídeo aqui, meus amigos, é apenas uma curiosidade minha para vocês, beleza? Então vamos começar com um tipo de jogo melhor, uma franquia que eu nunca gostei e não consigo jogar, que é Mario Kart, meus amigos. Eu acho aquele jogo lento, chato e sem graça. E muita gente fala, ai, mas é um jogo legal pra você jogar com os amigos. Cara, já joguei, não me diverti, ficava assim na tela. Não gosto, meus amigos, é gosto mesmo, né? Nenhum jogo desse estilo, Chocobo Racing, Crash Team Racing, Sonic Team Racing, Mario Kart, nunca consegui gostar. Primeiramente, o Mario Kart, os antigos então são lentos pra caramba, né? Mas muita gente gosta, não quer dizer que eu não goste, que não preste, beleza? Outro jogo que muita gente fala pra caramba em grupo de internet aí do Mega Drive, por exemplo, é o Ristar. Meus amigos, eu já peguei esse jogo várias vezes para jogar. Eu posso ter todos os defeitos, mas para eu não gostar de uma coisa, eu tenho que conhecer e experimentar, né, cara? Senão, como é que eu vou ter experiência e definir se realmente eu não gosto? Então vamos lá, o Ristar. O Ristar é um jogo realmente que usou e abusou da paleta de cores do Mega Drive, é um jogo bonito, colorido, mas não me agrada, a jogabilidade é estranha. Tem gente que fala porque eu não me acostumei com a dinâmica do personagem. Não, não é isso, já fui longe nesse jogo aí, mas eu não consigo gostar, é questão de gosto mesmo. Não me agradou, eu acho um jogo super chato. Aquele gráfico até é muito colorido, sei lá, me dá vertigem, sabe? Muita cor na tela, é meio forçado, né? Esse jogo também saiu na vida ali, no final de vida do Mega Drive e muita gente esquece. Quem lembra, adora esse jogo. Eu simplesmente não gosto. Conta para a gente nos comentários se você gosta de Ristar, mas não me xingue, tá? E agora, meus amigos, eu vou cutucar Ninho de Marimbondo com Vara Curta. Tem uma franquia de jogos que eu nunca gostei, apesar de eu respeitar bastante. Não é o meu estilo, viu, gente? Que é King of Fighters. King of Fighters nasceu lá no passado com Fatal Fury. É realmente uma franquia super respeitada, eu nunca discordei disso. É uma franquia histórica, assim que deu um movimento no jogo de luta também, que só tinha praticamente Street Fighter 2 bombando, né? Chegou Fatal Fury, coisa e tal, Art of Fight, juntaram tudo, aí fizeram King of Fighters. Bombou, mas eu nunca consegui gostar, meus amigos. Um outro jogo legal, assim, que até usou bastante poder gráfico do Mega Drive e processamento foi Alien Soldier, mas é um estilo de jogo que eu não gosto. Esse jogo realmente não me agrada em nada. Eu acho chato, repetitivo e enfadói. Eu sei que tem muita gente que gosta, me desculpe se você gosta, eu respeito a sua opinião, mas eu não consigo suportar a Alien Soldier. Eu já tentei jogar direitinho, evoluir, mas eu enjoo rápido, meus amigos. Eu sou uma pessoa esquisita, né? Pode falar nos comentários aí que eu deixo. Uma franquia super famosa da Capcom que todo mundo ama, menos eu. Street Fighter! Não, não, não é isso, não. Eu não sou muito fã de jogo de luta, mano a mano não, mas... Street Fighter, né, principalmente o 2 e suas variantes. Eu sou muito fã, até que jogo razoavelmente bem, né? Antigamente dava um pau no amiguinho, no fliperama, mas... Mega Man, meus amigos. Mega Man, eu não consigo gostar daquilo. Não sei porquê, não tem nada contra Mega Man. Os últimos são mais bonitinhos. Tem a série X também, saiu até para 32 bits. Cheio de efeitos, tem uma historinha ali, né? Personagens icônicos. Teve até desenho que passava na TV e nenhum desenho eu gostava, né? Mega Man. Quem aí que tá me assistindo não gosta de Mega Man também, né? Conta para a gente nos comentários. Mas é mais um jogo que todo mundo gosta, menos eu. Vai atender, né? Que pessoa esquisita, né? Eu vou falar um jogo aqui, meus amigos, que é quase uma heresia falar isso nas internetsas. Castlevania Symphony of the Night. E antes que você me xingue aí por dentro, né? Ou na sua casa, quem sabe? Pô, que moleque escroto. Como assim não gosta disso? O jogo é uma obra-prima. Sim, o jogo é uma obra-prima. Deu outro toque para a franquia Castlevania. Por quê? Até então, Castlevania era um jogo, sim, mais de adventure, né? Um jogo de plataforma, né? Que você, às vezes, até voltava, mas não era um jogo como esse Symphony of the Night. Que criou, realmente, aquele lance de Metroidvania. que utilizou várias coisas de RPG. E já já eu falo para você também a parte do RPG. Por causa disso, que eu não curto esse jogo. Até comprei um jogo, uma réplica maravilhosa. Toda traduzida, vem com spine card, mídia prensada, manual, caixinha. Uma obra de arte. Isso eu não vou nem vender, porque o exemplar é muito legal. Mas eu sempre peguei esse jogo para jogar. Eu só gosto do início. O início parece os Castlevania mais antigos. Tanto que você começa com o Rister, né? Derrota o Dráculo ali naquele prólogo, né? E acabou. Depois você entra no castelo. E aí começa, né? O estilo que esse Symphony of the Night deu para a franquia. Eu não consigo ser fã, gente. Eu gosto dos Castlevanias mais antigos. Que eram de plataforma mesmo, né? Fazer o quê? Me desculpe os fãs da franquia, tá? O outro jogo que eu não gosto também é o Contra, meus amigos. Que jogo difícil. Lazarento pra caramba. Eu não consigo gostar de jogo Run and Gun, não. É um jogo muito, assim, frenético para mim, né? Tem outros títulos também. Que, inclusive, aqui nessa lista, se bobear, tem mais um, né? Mas o Contra é um jogo muito icônico também. É um jogo, assim, histórico. Que tem uma legião de fãs. Que todo mundo gosta. Menos o tio aqui. Lembrando que esse vídeo é apenas uma curiosidade, tá? Não é para você concordar comigo. Não é um vídeo de opinião. É apenas uma lista falando aí. Baseado no que eu vi no vídeo do Madro Gamers. Grande camarada aí, né? Eu achei legal também trazer a minha lista para vocês. Mas o Contra, realmente, eu sou do Contra. Eu não gosto daquilo, não. E agora, meus amigos, eu sei que muita gente me chama de ceguista aqui no canal. Porque eu falo muito de Mega Drive. Mas eu nunca vi um ceguista que não gosta nem de Sega Saturn. Não gosta de Dreamcast. E não gosta de Sonic atual. Que ceguista é esse? Eu sou o Mega Driveano. Não sou ceguista, meus amigos. Então, vou falar um game aqui que não gosto. Nenhum episódio, nenhuma versão. Que não vai me fazer ceguista. É questão de gosto. Que é Mario. Eu jogo Mario há muitos anos, meus amigos. Lá nos anos 80, quando chegou no Nintendinho. Meus primos tinham clone de NES. E eu passava tarde jogando isso. Só que era novidade. A gente queria jogar Atari. Não queria jogar Nintendo, irmão. Era muito mais evoluído que o Atari, não é verdade? O 2600, que a gente jogava clones também. Mas o Mario nunca me agradou, meus amigos. Eu não sei por que as pessoas embeusam tanto o Mario. Eu acho que é uma questão cultural de gosto. Porque o Mario, inevitavelmente, eu respeito bastante. É um ícone da nossa cultura pop mundial. Mas eu não gosto de Mario. Nenhum Mario. Mario 1, 2, 3. Mario World. Mario 64. A minha esposa adora. Se a gente jogar isso no canal, vai ser ela jogando. Eu vou estar assistindo, tá de boa. Vou estar com vocês ali. Mas Mario, nenhum Mario eu gosto. Fazer o quê? Na época dos 32-bits, principalmente na era Playstation 1. Um jogo se tornou febre nas locadoras e camelódromos. Que as pessoas sempre compravam uma cópia. Aquele CDzinho de 5,6 reais, né? Tony Hawk, aquele jogo de skate. Eu não gosto. Não é que o jogo seja ruim, não. Um jogo legal, muito bem feito. É porque eu realmente não gosto de skate. Nunca gostei de skate. Nunca achei graça naquilo. Nunca foi meu gosto. Eu repito. São jogos aí nesse vídeo que a galera adora e eu não gosto. Tony Hawk, nenhum deles. Eu gosto. Tá fazendo o quê? E voltando a um jogo famoso de Mega Drive, só que é Run and Gun Gunstar Hero. Que tirou leite de pedra do console. A gente tem que admitir que o jogo é muito bem feito. É um jogo que tem um processamento absurdo. A Treasure, né? Que foi a empresa que fez esse game. Fez muito bom. Um bom trabalho, cara. Ficou sensacional. Cores, sprites, áudio, som. Mas eu não gosto. Eu acho esse jogo chato pra caramba. Eu não consigo jogar. Essa é sacanagem. Uma fase é muito frenético. Eu não gosto de jogo frenético assim. Me incomoda. Me enjoa rápido, né? Mais um jogo aí que todo mundo gosta que eu não gosto. Todo mundo das antigas gosta de Street Fighter e Mortal Kombat. Eu também, meus amigos. Mas o Mortal Kombat que eu mais gosto de verdade é o Mortal Kombat 1. Esse aí pra mim é um imbatível, gente. Depois teve um excelente título, né? Que foi a continuação. Que foi o Mortal Kombat 2. Esse eu confesso que eu já não gostei tanto não. Mas eu até gosto. Agora o 3 e o Ultimate eu não consigo gostar, gente. Eu acho que acabou aquele clima sombrio que o Mortal Kombat 1 tinha. Você tá entendendo? Não é porque é mais antigo não. O Mortal Kombat 1 era mais sombrio. Você tinha elementos nas fases, né? Nos cenários que eram cabulosos. Meio de terror trash, né? De filme B mesmo. Coisa interessante. Cenários assim que eram bem elaborados. Tinha uma atmosfera sombria mesmo. O 2 ainda tem alguma coisa dessa. Tem a floresta, tem a ponte do 2, né? Tem aquele cenário lá que tem a piscina de ácido. Mas o 3 e o Ultimate eu acho que já começaram a vacalhar o game, né? Até os Fatalities também você viu que começaram a pegar pesado na zoeira. Nada contra a zoeira. Eu adoro uma zoeira, mas eu não suporto o Mortal Kombat 3 e nem o Ultimate. Já fiz vídeo aqui mostrando para vocês, mas eu particularmente não gosto mesmo. E todo mundo gosta. Já falei aqui do Castlevania, né? No caso, Symphony of the Night, que tinha para os 32 bits, PS1 e Sega Saturn. E me declarei fã dos antigos Castlevania de plataforma. Do Mega Drive, do Super Nintendo, do PC Engine, que eu nunca joguei, mas eu quero jogar. De Nintendinho, que é até difícil pra caramba. Mas eu gosto, eu tenho gosto. Já zerei alguns com Save State, porque é difícil. Mas tem um jogo desse estilo que a Sega tentou fazer para o Master System, que todo mundo ama. Quando eu fiz um vídeo aqui jogando no canal, as pessoas deram dislike pra caramba. Discordaram de mim. Beleza, internet isso é mesmo. Pode discordar, não tem problema, gente. Mas Master of Darkness, do Master System, é um jogo que eu não suporto. É um jogo que me enganou também. Porque na minha humilde opinião de bosta, eu joguei ali a primeira fase. Achei muito legal, né? O jogo tem a trilha sonora da primeira fase, super empolgante. Tem um gameplay legal. Quando você vai para a segunda fase, que é a casa de cera, o jogo começa a ficar chato. Repetitivo, enfadonho. A trilha sonora, só falta sair fumaça das orelhas. Desculpe aí. Eu sei que até o enredo é semelhante ao Castlevania, o Gameplay, o Castlevania que saiu para o Master sem ser Castlevania. Mas todo mundo gosta e eu nunca consegui gostar. Acabei de falar que eu não sou um cara consideravelmente ceguista, porque eu não gosto de Sonic recente. Então vou falar de dois jogos aí de Sonic que eu não suporto. Eu acho muito ruim, cara, Sonic Adventure. Desculpa aí, clicas do canal, clicas Gamebeats, que é fã desse jogo, mas tu sabe, cara. Eu não suporto Sonic Adventure. Todo mundo da galera do Sonic aí gosta desse jogo, cara. Eu achei nada a ver misturar elementos urbanos, entendeu? Humanizaram muito o Sonic, né? Eu realmente não suporto Sonic Adventure, né? E calma aí que o vídeo não tá acabando não, porque tem três bônus aí especiais para você de jogos que eu não suporto, mas todo mundo gosta, né? Primeiramente, jogos de RPG. Eu não gosto de nenhum jogo de RPG. Zelda, Final Fantasy, Chrono Trigger, Phantasy Star, nenhum deles. O único jogo que eu tentei jogar e na época não entendi bolhufas foi o The Immortal do Mega Drive, que esse até eu tenho uma certa familiaridade, porque o jogo, a capa do jogo, aquela morte, né? Eu tenho fascínio com esses negócios bizarros, né? É muito bacana, mas eu não consigo gostar de jogo nenhum de RPG. Meus amigos, conta para a gente aí se você gosta, né? Porque quase todo mundo gosta. Outro tipo de jogo, né? Tô falando assim como bônus, que muita gente adora e eu não consigo gostar, é qualquer jogo com temática nórdica, medieval ou de mitologia grega. Leia-se God of War. Eu não gosto de nenhum God of War. E joguei alguns para ver se eu gostava. Analisei o jogo como uma pessoa de fora. Tecnicamente, são jogos impecáveis até na história. Muito bem trabalhadas em enredo, etc e tal, mas eu não consegui gostar. É questão do gosto mesmo, tá? Desculpe quem gosta. Quase todo mundo gosta e eu tô fora desse quase todo mundo, né? E pra fechar o nosso vídeo, meus amigos, quem me conhece na internet sabe que eu tenho um canal de carros aí com mais de 900 mil inscritos. Gosto pra caramba de carros, tenho uma história familiar com carros, mas na hora de jogar eu não gosto de jogo de carro. Acredite, acreditado, né? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Não suporto jogo de carro. Eu tenho aqui Gran Turismo Esporte. Achei chato. Tento jogar em jogo, gente. Coisa de 15 minutos. Eu não tô aguentando mais jogar. Recentemente, né? Eu vou fazer um vídeo disso no canal. Não sei se vai tá no ar. Até esse aqui está, né? Eu comprei um console aí da nova geração, que é o Xbox Series S. Assinei a Game Pass. Tô muito feliz. Mas tinha lá o Forza Horizon 5, né? Que é lindo, assim como o Gran Turismo novo, que saiu agora também. Cara, carros realistas. Parece que você está dirigindo um carro mesmo, mas eu não consigo gostar, cara. Jogo de carro. Top Gear. Eu ia falar até separar de Top Gear do Super Nintendo, que todo mundo gosta. Eu não consigo jogar aquilo. Eu acho chato pra caramba. Fazer o quê, né? Eu trabalho com carro, adoro carro, mas jogo de carro não gosto. E um comentário rápido aqui. O Alt-Ram de Mega Drive. Eu ganhei esse cartucho na infância. Eu tenho apenas nostalgia. Porque nem dele eu sou fã, meus amigos. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Lembre-se, conheça o canal Madro Gamers. Graças ao vídeo que ele fez. Eu me inspirei e fiz esse vídeo também. Eu vou deixar o link do vídeo que ele fez. E também no canal dele na descrição para você conhecer, tá? Quem gosta de games antigos, o canal é muito bom também. Agora eu quero saber a sua opinião. Se tem jogos aí que todo mundo gosta e você, assim como eu, também não gosta. Todo mundo é assim, na verdade. Afinal, ninguém é igual a todo mundo. Conta pra gente aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Em redes sociais, grupos, etc. E tal, deixa aquele seu like esperto. Se você é novo aqui no canal, se inscreva também. Clique no sininho das notificações. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!